Salve, salve rapaziada, de novo, olha aí seus bravos, suave, olha o vídeo nesse canal, mano, vamos falar das derrotas do São Paulo aí, porra, parabéns aí professor Pardal, porra, tu é foda hein, Rogelio, de técnico, tu é foda, palmas, palmas, vamos logo pro vídeo, que eu tô de saco cheio já, mano. Então, o professor Pardal entrou com esse time aqui, né, mano? Caleri, Éder lá na frente, Alisson, Igor Gomes, Rogério, Rodrigo Nestor, Pablo Maio, Hélito, Léo, Diego, Rafinha e Jandrei. Mano, o Rogério Senne quer colocar essa escalação, o ela abaixo do torcedor tricolor, mano. O São Paulino, mano, vocês que podem ir no Morumbi, mano, a gente aqui não pode, que eu moro longe, outros torcedores moram longe, mas vocês que tem a oportunidade de ir no Morumbi, ver o jogo de perto, mano, xingue, mano, xingue o Rogério Senne, mano. Pra ele não parar de botar esses jogadores, parar de botar Éder, parar de botar Igor Gomes, parar de botar Léo, Diego. Mano, na moral, mano, vocês que vão no Morumbi, vocês tem que fazer alguma coisa, mano, agir, mano. Mano, se não, o Rogério Senne vai botar o São Paulo na merda, mano, com essa escalação aí, que ele insiste, cabeça dura, teimoso, mano. Até que ele é um técnico bom, mas ele é horrível, mano. Ele é horrível, teimoso, mano. É teimoso, o cara é teimoso e vai deixar o São Paulo na merda. Então, já, mano, eu sou fora Senne, mano, na moral, porque eu já consigo já ver lá, prever, já olhar lá na frente, mano. Se ele continuar assim com essa escalação, mano, é só ladeira abaixo, mano. Na moral, que jogo horroroso, horrível, mano. Dá vontade de xingar aqui e falar um monte de palavrão, mano. Só que não pode, né, mano. Mano, que jogo bosta, mano. Que jogo bosta, esse jogador que o Rogério Senne coloca, mano. Mano, só. Que banho de peredo, mano. O único que vale, vale, o único que vale falar bem aqui é o Calera e o Rafinha, mano. Na moral, mano. Na moral mesmo. Sem criatividade, a única criatividade que teve foi o gol, mano. No primeiro jogo não fez nada, mano. Teve só aquela faltinha lá e não aconteceu nada. Pablo Maia, mano, horrível, Pablo Maia. Tá bom que ele jogou bem. Tinha que colocar o moleque no jogo, mas ele não pode ser titular, mano. O moleque é muito novo. Tem que ser um cara, a casta grossa, mano. Tem que ser o Luan de titular ali, mano. Na moral, mano. Todo torcedor sabe, mano. Todo torcedor sabe. O torcedor não é técnico ali, não tá ali na beira do campo, não é técnico. Mas todo torcedor sabe. Manja de bola, mano. Não vem dizer que torcedor sai, não é de bola assim. Luan titular, mano. Luan titular. O moleque pode jogar bem, quatro jogos seguidos, cinco jogos seguidos. Mas vai ter hora que ele vai vacilar. Não vai jogar bem, mano. E eu não concordo, mano. A doleira tem que voltar pra titular. Miranda. A zaga do São Paulo é fraca, mano. É fraca. É fraca. E os gols dos caras lá, mano. O Diego não tava marcando o... Não sei nem quem fez o gol, mano. Porque eu tô pistola aqui. Não sei nem quem fez o gol. O Diego não tava marcando, não tava marcando. O cara cabeçou sozinho, mano. Todo mundo sabe que zagueiro ali na área tem que colar no atacante ali, mano. Não deixar o cara fazer o gol, mano. Se fosse uma boleda, jamais aquela bola ia ser gol ali, mano. Mano, o Rogério Senna é um... Mano, não vou nem falar o que eu quero falar, mano. Na moral. Mano, na moral, mano. Na moral mesmo. Que jogo horrível, Eder. Eder não pode se atitular, mano. Cadê o Luciano? Cadê o Marquinho, mano? Cadê o Patrick, mano? Não bora esse cara pra jogar, desgraça. Seu narigudo, professor Pardal. Meu Deus do céu, mano. A culpa é mais do Rogério. Porque ele que coloca essa merda desse time pra jogar, mano. E se o Gugome, mano, esse Gugome é um horror, mano. Que que esse cara merece mais do que os outros pra tá jogando de titular todos os jogos, mano. Joga todos os jogos e não faz nada, mano. Aí tá, né? O Pablo Maia lá saiu. Aí o porra, ele vai botar o Luciano, o Rigoni, o Marquinho. Não, vai. Põe um outro pereba do Sara. Ah, mano, é pra acabar, mano. Parece que é uma... Mano, é um tapa na cara do torcedor, mano. Isso que o Rogério Cid tá fazendo. Na moral, mano. Mano. Aí, não fez bosta nenhuma no primeiro tempo. Segundo tempo. Meu Deus do céu, mano. No primeiro tempo, o Nestor, o Pablo, errando demais, mano. Que jogou todos ali, mano. Os caras entraram dormindo. Meu Deus do céu, que jogo horrível, mano. Meu Deus do céu, mano. Esse time só vai a ladeira abaixo, mano. Com essa escalação, com esses caras que ele tá colocando, mano. Só vai a ladeira abaixo, mano. Essa é a minha opinião. Quem não gostar, que se dane, mano. Tô nem aí. Onde a doce minha temoso vai fundar o São Paulo desse jeito aí. Que essa escalação, com esses perebas que ele coloca, coloca os titulares, mano. Os caras que são bons. Os caras que jogam, mano. Não é, amor? É o segundo tempo, mano. Um horrível. Pior que o primeiro, eu acho. Sei lá, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu tinha certeza, mano. Eu tenho certeza que se botasse os caras que é pra jogar, que é cascadrosa, que é raçudo. Que é experiente, mano. Não. Com certeza, mas teria chance, muita chance clara de ganhar, mano. Na moral, mano. Pra mim é fora o Jarecene, mano. Na moral, eu não aguento mais o Jarecene. Eu tenho certeza que no próximo jogo ele vai vir com isso de novo. Com essa escalação de novo. Mano, ele quer fazer o torcedor engolir. Ela abaixa essa escalação, esses jogadores. Mano, não é possível, mano. Alguém tem que fazer alguma coisa lá dentro. Pô, mano. Cadê tu, Morissi? Dá um, sei lá, mano. Dá um puxão de orelha nesse narigudo aí. Um puxão nesse nariz desse narigudo aí, mano. Pô, faz alguma coisa, Morissi. Tu tá aí dentro aí, mano. Pô, mano. Pelo amor de Deus, Morissi. Tu é técnico de verdade, mano. Dá um toque no Rogério Senna. Que faz alguma coisa, mano. Que não pode continuar assim, mano. Na moral, mano. A minha vontade é de xingar o Rogério Senna todo. Que nome, mano. Na moral, Rogério Senna. Como jogador, mano. Mano, eu te amo, mano. Pessoas... É foda, mano. Como jogador. Mas como técnico, mano. Então... Então... Bosta, mano. Na moral, mano. Na moral mesmo. Não é merda, mano. Não é merda. Só que tu tá fazendo tudo isso, mano. Na moral. Pô, mano. É vergonha pro torcedor que pagou passagem aí. Pra ir lá no Rio de Janeiro e ver essa bosta aí desse jogo aí. Ver esses vinhacas, esses perebas jogando. De tu lá e ver os caras que são casca-grossa. Que tem que jogar na reserva lá, mano. Na moral, mano. É um absurdo isso, mano. Que vergonha pra torcida aí, mano. Que ele foi lá no jogo lá. E essa humilhação aí, mano. Mano, eu não sei o que passa na cabeça do Rogério Senna, mano. Na moral, mano. Todo torcedor, mano. Puta que pariu, mano. Que bosta, mano. Mano, eu não tenho que falar nada aqui, mano. Não tenho nem que falar nada. Eu não jogaram mal pra porra. Não tenho que falar nada, mano. Na moral. Foi um desastre, mano. Essa escalação é uma bosta. Esse jogador que ele colocou. Mano, se eu ficar falando aqui, vou... Não tenho nem o que falar de tática, de nada. Que os caras não fizeram porra nenhuma. O Igor Gomes, que é pra fazer, que é... Que é pra fazer alguma coisa. Criar oportunidade de jogada, de ataque. Não faz nada, mano. Como que a gente vai ganhar com o Igor Gomes, mano. De meia ali, armador ali. Como que a gente vai ganhar com o Ed ali. Como que a gente vai ganhar com essa zaga, mano. Que quando joga com um time mais forte. Dá amarelo, a pipoca. Não marca, deixa os caras cabecear, chutar. Não faz merda nenhuma, mano. Tá, mano. Caraca, mano. Tá nítido isso. Só o Rogério Senni que quer fazer do jeito dele. Quer... Quer dar uma... Essa escalação, quer dar uma tapa na cara do torcedor São Paulino aí, mano. Na moral, vai pra merda, mano. Com essaquela escalação ali, meu Deus. Olha que pariu, mano. Vamos dar logo as notas aí, que eu já tô do saco cheio já, mano. Na moral. Eu nem anotei quem entrou, quem não entrou. Eu tava mordido, mano. Vamos dar logo aqui as notas aqui. Caleri. Caleri eu vou dar 10, mano. Porque o cara... O cara... A bola vem pra ele. É o único que fez alguma coisa nesse jogo. Bosta aí. Fez o gol. Sabe fazer gol. 10 pro Caleri aí. É D0. Um ralho, isso zero. Ingo Gomes, mil e zero. Sainhaca. Ai, que jogador. Ai, mano. Dá uma raiva quando eu vejo esse bicho, mano. Jogando, mano. Que jogador bosta, mano. Ingojei no sementinho, esse cara, mano. Sinai, bondo também. Que raiva, mano. Rodrigo não entrou, mano. Zero, mano. O Pablo Maia é zero. Pô, mano. O Luan tem que ser titular, mano. Tem que dar pra ser titular na moral, mano. O Hélito, zero. Léo, zero. Lixo de... Meu Deus, mano. Diego, zero também, mano. Eu quero Miranda e a boleira, gente. Para de fazer bosta, seu professor Pardal do caralho. Rafinha, 10. Porque é o único que sabe cruzar nessa bosta desse time aí. De Andrei, eu não vou dar zero, não. Porque se não fosse por causa dele, mano, ele ia ser uns 5 ou 6 gols aí, mano. Dar uns 6 aí pro Jean Drey, mano. Que time bosta, mano. O Rogério Senna, meu pai, eu não vou nem... Mano, fora o Rogério Senna, porque senão ele vai deixar o São Paulo na bosta, mano. Eu já tô olhando lá na frente, mano. Ele botando esses caras, esses caras... Com essa termoseia dele aí. Mano, enfia essa... Ah, mano, eu nem vou falar merda. Não vai nem subir, mano. Vamos lá. O Rogério Senna, meu pai, mano. Vou terminar esse vídeo aqui, senão eu vou começar a falar um palavrão aqui, mano. Aí eu vou dar a tocha. Então curte, comenta, compartilha. Ative esse vídeo de notificação pra não perder meu vídeo. Escreva-se no canal, me siga no Instagram. E é isso, mano. Seu teimoso do caralho, seu narigudo. Põe o time, óbvio, óbvio. Luciano, Rigoni, Marquinhos. Arboleda, Miranda, Luan. Seu anta. Põe os caras escuros pra jogar, mano. Tira essa molecada, tá? A gente pode até jogar bem, em alguns jogos. Mas não vai ser sempre, mano. Vai vir um jogo aí que eles vão fazer bosta. Então coloca os caras que tem que jogar. Os caras certos. Os caras raçudos. Experiente. Seu imbecil. Mano, o Rogério Senna é foda como jogador. Eu não tenho nada a questionar. Mas como técnico, mano. Temoso pra caralho. Você faz bosta, mano. A pô, a merda, meu Rogério Senna. Oi.